MÚSICA 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 E eu não sou de morena, eu não sou Comparais que tu me venhas num canto de carimbó E eu não sou de morena, eu não sou Comparais que tu me venhas num canto de carimbó Ai, no palácio, no ocuro, no meio do céu Achei morena, meu sonho de papel De ser costume, minha entra em pé E eu não sou de morena, eu não sou Comparais que tu me venhas num canto de carimbó E eu não sou de morena, eu não sou Comparais que tu me venhas num canto de carimbó E eu não sou de morena, eu não sou Comparais que tu me venhas num canto de carimbó E eu, amor 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 e eu, Comig hots e calor Comig hots e calor Obrigado.